Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Passeio pedestres no Ludo. Atividade a não perder. O Ludo é um local de concentração de aves aquáticas, muito perto da cidade de Faro. Este é considerado um dos melhores locais para a observação de aves no Algarve. Aqui podemos visitar diferentes habitats, como zonas salinas, áreas lacudos, sapal e caniçal. Aproveite esta dica e vai fazer este lindo percurso. Aproveite este lindo percurso. Apsá-se no Algarve. E aí